Eu me coloco Eu me colocarei Aos Teus pés em adoração Tenho sede da Tua presença Na beleza da Tua santidade Meu Pai, eu Te amo Acima de tudo O que meu coração deseja É conhecê-Lo mais Tua santidade Tua majestade A Tua presença Envolvará meu rei Eu sou Teu Filho amado Me rendo totalmente a Ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo é ser E eu sou Teu Bendita minha alma, Senhor E tudo o que há em mim Bendita Seu santo nome O Senhor é quem perdoa Todas as Tuas iniquidades Quem sara todas as Tuas enfermidades Quem da cova redime a Sua vida E Te coroa de graça e misericórdia Tua santidade Tua majestade A Tua presença Incomparável é Eu sou Teu Filho amado Me rendo totalmente a Ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo é ser E Tua santidade Tua majestade A Tua presença Me rendo totalmente a Ti Eu sou Teu Filho amado Eu sou Teu Filho amado Me rendo totalmente a Ti Mesmo com minhas imperfeições Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo é ser Filho amado Filho amado Filho amado Senhor! Aleluia, graças a Deus, cântico de vitória, louvando ao nome do Senhor Jesus. Acabou de chegar também Daniel, filho da irmã Lica, a saudação foi extensiva a você, filho. Graças a Deus, cântico de vitória, louvando ao nome do Senhor Jesus. Tempo de trabalho, irmão, o templo fica pequeno. Mas os irmãos entendem, graças a Deus, de repente, os irmãos vão dando um jeitinho aí, tem alguma criança que dá para o pai pegar no colo, nós vamos ser ajeitandinho aí, cabe mais alguém. Amém? Logo após o cântico de vitória, já o grande coral também estará louvando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amém. 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 Quem são estes brancos destinos? Quem são estes brancos destinos? De onde vêm? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus Seus vestidos branquearam no sangue de Jesus Quem são estes brancos destinos? De onde vêm? Quem são estes brancos destinos? De onde vêm? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus Seus vestidos branquearam no sangue de Jesus Pois estão perante o trono Dizendo seja dado glória Força e poder ao nosso Deus Para todos sempre Amém 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 Obrigado. 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 É milagre, é milagre, é milagre, é milagre. Obrigado. Vê-los nessa hora, sinta o almoçado, Sua luz bonhar. É um milagre, 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 milagre O que Deus vai fazer a mim? É um milagre, 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 milagre É um milagre, 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 milagre O que Deus vai fazer a mim? É um milagre, 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 milagre É um milagre, 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 milagre É um milagre, milagre, milagre É um milagre, milagre, milagre É um milagre, 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 milagre Glória a Deus, a igreja de pé por gentileza Aleluia, quem está a glória, dá glória Quanto mais alto o teu glória, mais a tua vitória Abaçu, ora então, Senhor Deus, Senhor Pai, na tua presença Já podemos sentir aqui o poderio, Senhor Jesus, das tuas mãos O milagre vai acontecer na vida daquele que realmente precisa Urraite calabacassou, sentimos aqui a tua presença O manifesto do teu Espírito, encalaxou nelas Deus poderoso, o Senhor que quebra a corrente O Senhor Jesus, ó Pai, eterno poderoso Entra com providência, fazendo milagre em nosso meio Ehi nome e deixa cardboard Awella, awella Awella William o Garne Éitima Sniad 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 Agora Obrigado. Obrigado.